Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos e todas as ouvintes desse áudio, desse vídeo que estão vendo também. Eu me chamo Ruth Miranda, tenho 53 anos de idade e as minhas experiências com Jesus são muitas, mas eu vou narrar uma que vai fazer com que algumas irmãs e alguns pais busquem a Jesus como resposta da sua angústia. Me pediram para contar novamente sobre a Josiane? Eu não vou contar hoje sobre a Josiane. Eu vou contar um dos episódios com a Josiane. A Josiane, minha filha de 31, hoje se estivesse viva estaria com 34 anos. A Josiane dormiu no Senhor aos 32 anos de idade, poucos dias depois de ter feito 32 anos. Josiane teve 60% do corpo queimado. Josiane foi tão grave as queimaduras que a orelha direita dela ficou pequenininha, sumiu praticamente. As costas, a barriga, o braço direito, os peitos, tudo foi queimado. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. O que, sei para vocês saber quem é a Josiane. Eu vou contar depois o que aconteceu com a Josiane. A Josiane foi uma menina que sempre mostrou que veio para dar muito trabalho. Sempre teve muita opinião. Sempre foi questionadora. E a Josiane odiava regras. Josiane odiava regras. Ela odiava tanto regras que quando ela teve as casas dela, não existia regras na casa dela. E depois, quando ela já estava muito, 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 muito sofrida da vida, um dia ela me disse assim, Mãe, ai, detesto regras, mas descobri que na minha casa tem regras. Mesmo que pareça que não tem regras. Ela disse que é interessante. Bom, uma vez Josiane desapareceu por alguns dias. E eu já não aguentava mais de desespero. E já havia alguns anos que a Josiane aprontava muitas bebendo, sumindo. A gente já tinha pego a Josiane em várias situações, trazido para casa, cuidado dela, colocado em clínicas. Para ela se tratar com psicólogo, psiquiatra, acompanhamentos. Mas, quando ela estava boa, bonita, linda, ela ia embora de novo. E numa dessas vezes, ela desapareceu e a gente ficou preocupado. Meu esposo cansado já de me ver sofrendo, sofrida, já cansado de sofrer, já vendo a desorganização que estava a nossa família, por conta do estresse com a Josiane, da preocupação com a Josiane, da aflição com a Josiane. Aí ele disse, ai, deixa para lá, essa menina é um caso perdido. Meus filhos diziam a mesma coisa, meus pais... Na verdade, meu pai não, mas a minha mãe, todo mundo dizia que ela era um caso perdido. Às vezes até alguns irmãos da minha igreja. Mas eu nunca achei que era. Confesso que quase achei que era, mas não achei. E aí, um dia, estava chovendo e eu estava tão preocupada com a minha menina. E eu dobrei os joelhos na sala. Minha esposa estava com a televisão ligada, assistindo o jornal. Mas ali mesmo a angústia foi tão grande que eu dobrei os joelhos e disse, Senhor, faz a minha menina me dizer alguma coisa. Me ligar, me dar notícias. Eu estou tão angustiada. Eu chorei ali de joelho. E levantei a minha esposa e disse, minha filha, não adianta. Irmãos, não deu dois minutos, o telefone tocou. E quando eu atendi, era a minha nega. Ela ligou e disse, mamãe, olha, eu sei que a senhora está preocupada, mas eu estou bem. Eu estou bem, viu? Eu estou bem, mas eu não vou para casa. Ela disse, minha filha, venha para casa. São quase dez horas da noite, venha para casa. Ela disse, vou não, mamãe, vou não, vou não. Mas eu estou bem. Quando eu ia falar mais alguma coisa, ela desligou. Eu comecei a chorar e voltei a orar. Ela disse, Senhor, traz a minha menina para casa, por favor. Traz a minha Josi para casa. E nesse momento de joelho, eu vi um monte de jovens sentados numa mesa. jovens sentados na mesa, né? Tinha um monte de cadeiros jovens sentados. Muita bebida na mesa. E vi um cerco muito alto. Todo de branco. De costa para mim, mas de frente para a Josiane, mesmo que ela estava de costa para ele. E ele estava olhando para ela. No meu coração alguém... Eu não sei explicar a vocês, mas eu sabia que aquele era o anjo da Josiane. Ele estava de costa para mim e ela estava de costa para ele. E eu disse, Senhor, traz ele. Traz ela para casa, por favor. Traz a Josi para casa. Chorei mais um pouco ali de joelho e voltei a sentar no sofá. Daqui a pouco o telefone toca. A Josiane já estava bêbada. Mamãe, mamãe, a senhora está orando por mim. Eu disse, estou. Como você sabe? Ela disse, tem alguém me incomodando para eu ir para casa. Mamãe, eu não vou para casa. Eu disse, venha, minha filha. Ela disse, mas mamãe, essa hora até o ônibus já passou. O ônibus da noite já passou. Não dá mais para pegar o ônibus de onde eu estou. Eu disse, minha filha, vem para casa. Ela disse, mamãe, para de orar. Eu disse, vou não. Ela disse, vou não, mamãe. Te amo. E desligou o telefone de novo. E eu olhei o relógio, realmente, o último ônibus que saía da cidade. Já tinha saído. E se ela viesse para casa, só seria no que a gente chama aqui, no Recife de Bacurau. E eu fiquei chorando. Só, irmãos, que 30 minutos depois, 35 minutos depois, a campainha toca lá embaixo. O meu coração não sabia se pulava ou se ficava dentro do peito. Corri para abrir. Era jovem. Brava, brava, brava. Mamãe, mamãe, para com isso. A senhora ficou olhando. Ai, mamãe. Eu só sosseguei quando tentei naquele ônibus. O ônibus atrasou. Eu disse, eu não vou, não. Essa hora não tem mais ônibus. Quando eu olho, adivinha, mamãe. Estava vindo o ônibus. Eu disse, sério? Eu vou ter que ir para casa porque o ônibus atrasou. E aí ela disse, eu sabia. E aí eu entrei no ônibus, mamãe. Sabia que era para vir para casa. E aí eu dei um banho na minha negra. Troquei a roupa dela. Dei comida na boca dela. Estava muito bêbada. Eu botei ela para dormir. E naquela noite eu dormi sossegada. Porque Deus tinha trazido a minha negra para casa. E... Deus trouxe a minha negra para casa muitas vezes. E me avisou onde ela estava outras vezes. E eu pude buscar. Proteger. Se algum pai, alguma mãe está desesperado com seu filho... Desaparecido. Pede Jesus. De coração. Pede perdão pelas suas falhas. E pede para o Senhor trazer seu bebê. Seu filho, sua filha para casa. Pede para ele dar notícia, pelo menos. O anjo dele vai incomodar ele. Ele vai dar notícia. Ela vai dar notícia. Eu tenho certeza disso. Essa... É uma das minhas experiências com Jesus. É por isso que eu não abandono o meu Jesus. Porque ele nunca me abandonou. Em situação nenhuma. Nem na morte da Josiane ele me abandonou. A palavra do Senhor diz assim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu acredito muito nessa palavra. Tenham um bom dia. E que seu filho e sua filha se tiverem desaparecidos. Deem notícia para acalmar o coração de vocês. E quem tem seus filhos bem tranquilos, obedientes, os amem. E entregue eles todos os dias ao Senhor. E os rebeldes também. Os amem. Entregue eles todos os dias ao Senhor. Ele vai cuidar. Tanto dos obedientes como dos desobedientes. Porque Deus é Deus. E Ele é Pai de amor. Amém? Orem por mim. Eu sempre oro por todos que ouvem as mensagens. Todos os dias. Sempre entrego na mão do Senhor. Me entreguem na mão do Senhor. Meu esposo, meus filhos também. Essa foi a minha experiência com Jesus.